Nosso coração bate por você. Complexo Hospitalar Central. O Hospital do Coração. Rua Afonso Pena com Júlio de Castilho Centro. O Complexo Hospitalar Central está do jeito que você merece. A unidade oferece o que é de melhor e mais avançado para o diagnóstico e tratamento das enfermidades do coração. Uma equipe de especialistas de alto nível com longa experiência está apta a prestar uma assistência médica segura e resolutiva. Angiocêntrica, teperismo perto de você. Instituto do Coração, Avaliação Clínica e Diagnóstica. Centro de Cirurgia Cardíaca, a cirurgia que faltava. Complexo Hospitalar Central. Seu coração em boas mãos. Olha só, para começo de conversa nós vamos logo falar de beleza, beleza masculina e feminina. E quem vai estar lá nesse centro de beleza, aliás uma referência em nosso estado, o Salão de Beleza das Celebridades de Rondônia, você sabia disso? Pois é, é o Elson Cabileireiro com o nosso querido Elson, que é o manager de lá, é o cara que sabe o que está fazendo e quer estar lá. Claro que é a Stephanie Lima dando aí um visual novo falando das tendências em relação ao cabelo. É com você, Stephanie. Você que quer dar um up no visual, quer dar uma mudada e não sabe por onde começar, o programa Viva.Velho vem trazendo algumas dicas para você aqui do Estúdio H. E como mudar faz bem, eu estou aqui para dar uma mudada no cabelo e a Fernanda, que é profissional aqui do Estúdio H, vai falar um pouco sobre isso. Fernanda, o que você vai fazer no meu cabelo? Olha, a gente vai estar trabalhando com três tendências no cabelo dela, que são as californianas, que a gente vai dar uma clareada nessas pontas, tentar igualar um tom na ponta do cabelo dela. Trabalhar com estilos rock and folk no cabelo dela, que são mechas em transparência subindo, já que o cabelo dela é um cabelo cacheado. E aqui estaremos trabalhando com mechas irregulares, que são mechas que não se encontram. Tem aquelas mechas que são iguaizinhas aqui, que chamam de pista de parte de pedestre. E a gente vai estar trabalhando com mechas que não se encontrarão assim, dando toda uma harmonia no cabelo dela. E fica mais natural, né? Fica bem mais natural. Primeiro começamos com a repartição do cabelo dela, que é uma repartição de orelha a orelha, para poder começar com o primeiro passo de mechas nela, que vão ser as californianas, que é um trabalho só de pontas. Agora nós vamos para o primeiro passo das mechas, que é a parte de elissagem, que é muito usada em penteados. Usada para fazer moicanos, que é essa parte de levantar os fios menores, levar em direção à raiz. E que nós vamos trabalhar somente com essa parte aqui, que foi limpa, que chamam também de parte de limpeza, fase da limpeza. Que é para poder só descolorir, clarear essas pontas aqui, que foram limpas, ó. Você vê que leva o volume das pontas para a raiz. Depois do processo de elissagem, agora a gente está no processo de clareamento. E lembrando que o processo de elissagem é para que o cabelo não fique com as mechas marcadas, aquela tarja. É para que fique um ar de irregularidade. Não fica aquelas mechas todas marcadinhas e sinta o efeito mais natural, como o efeito de praia. Agora nós vamos estar trabalhando no cabelo dela com o método walking-talking, que são as mechas que são tiradas em diagonal. Por que do diagonal? Porque o cabelo dela tem uma ondulação, tem um cacheado. E para que esse cabelo não fique com marcação, quando você jogar o cabelo, você tira ela em diagonal. Agora nós vamos tirar uma outra mecha, que é uma mecha de transparência, como foi a primeira, para que não fique marcada, para que não fique uma tarja, e sim para dar uma espaçação entre uma mecha e outra. Agora nós vamos trabalhar no cabelo dela com mechas irregulares, que são as mechas sem marcação. Música Então, gente, depois de todo aquele procedimento, esse é o resultado. As pontas mais claras, como vocês podem ver aqui. Abaixa um pouquinho, Jennifer. Aqui, ó, mechas que não se encontram. E como o cabelo dela é cacheado, trabalhamos com o mecha subindo, que é para não estar aparecendo a marcação do cabelo dela. E quando ela usar esse cabelo amarrado, vai dar para ver que ela tem mechas no cabelo todo. Aqui, ó. Clareou bem, mas natural, né? Não está marcado. Então, você que está em casa, que gostou da minha mudança e também tem vontade de fazer, a nossa dica é procure um profissional qualificado para não ter problemas depois, né? A Fernanda é uma excelente profissional que atende aqui no Estúdio H. Fernanda, fala para a gente um pouco da sua formação. Olha, eu sou formada em colorimetria pela Choscoff em São Paulo, que é a criadora da Ígora. Colorimetria, para quem não sabe, colorista, aqui é formada em colorimetria. E tem de colorações, mechas, luzes, nuances, mechas californianas, como essas aqui. Todos os tipos que possam mudar a cor do cabelo. E o pessoal que está em casa pensa que não, é só jogar tinta, não. Não é ali assim. Para tudo ter um método, uma técnica, uma teoria, para que o serviço saia todo igual. E fica a dica para você que quer fazer uma mudança, procure um profissional qualificado ou vem aqui no Estúdio H, com os meninos aqui, que você vai ser muito bem atendida. E tem esse bom resultado no cabelo. Nosso coração bate por você. Complexo Hospitalar Central. O Hospital do Coração. Rua Afonso Pena, com Júlio de Castilho Centro. Opinião, conjunto das ideias e dos juízos partilhados pela maioria dos membros de uma sociedade. Naquilo que diz respeito às mais variadas áreas de atividades como o campo político, social, moral, religioso, cultural, econômico, turístico, esportivo, etc. Num país livre e democrático, de direito, é importante ter opinião e estar com gente de opinião. Gente de opinião. Todas as correntes. Todas as tendências. O Angiocenter, em parceria com o Hospital Central, transa até você uma equipe médica especializada em cateterismo cardíaco e cerebral. Implante de marca passo cardíaco e cirurgia endovascular. Aliando a mais moderna tecnologia ao conforto de nossas instalações. Angiocenter. O amigo do coração. Cateterismo perto de você. Rua Afonso Pena, 78, Centro Porto Velho. Fones 321-2393 e 3224-6776. Canal E ao General. – Não salva de valores. – Não salva de valores. – Não salva das LimERT即ornos. Steve Ries. – Não salva dos. – Não é alza. – Sintro Porto Velho. – Não salva. – Estreta kernel. O Complexo Hospitalar Central está do jeito que você merece. A unidade oferece o que é de melhor e mais avançado para o diagnóstico e tratamento das enfermidades do coração. Uma equipe de especialistas de alto nível com longa experiência está apta a prestar uma assistência médica segura e resolutiva. Angiocenter, cateterismo perto de você. Instituto do Coração, avaliação clínica e diagnóstica. Centro de cirurgia cardíaca, a cirurgia que faltava. Complexo Hospitalar Central, seu coração em boas mãos.